Um contato mais próximo com a imagem de São Paulo. Os santo aquenses não consegue, porque a imagem só descida no dia de 16. Então, só os perigos, aqueles que visitaram a nossa cidade, é que podiam ter esse contato que hoje a gente tem a possibilidade. E os festeiros de 2001, o portafo entenderam, e a partir daí, o que eu uso é essa tradição, que a gente perpetua, e eu tenho certeza que vai ficar por muitos e muitos anos essa boa tradição que se criou na dentro da comunidade de São Paulo. O festeiro hoje está lá em cima, ele é uma das pessoas que, tradicionalmente, participa, então as pessoas que estão lá em cima, o João Carlos que também participou da primeira também está lá em cima, mas para que a gente possa começar, e a gente sabe que toda celebração que é feita durante a igreja exige silêncio, né? A gente sabe que nós estamos aqui num momento de festa, que todo mundo está muito alegre, que todo mundo quer participar, mas o silêncio é sempre essencial. E a concentração para que a gente possa fazer e participar de uma bela lista, para que a gente possa entender completamente aquilo que está sendo falado, é necessário que a gente comece a se preparar até antes da missa. Então vamos preparar os nossos corações, rezando uma Ave Maria, para que a gente possa já estar mais próximo à nossa mulher. Ave Maria. Viva Nossa Senhora da Sousão! Viva Nossa Senhora da Sousão! Viva! Viva Nossa Senhora da Sousão! Viva Nossa Senhora da Sousão! Viva Nossa Senhora da Sousão! Viva! Viva Nossa Senhora da Sousão! Vamos começar agora, e o primeiro momento lá em cima. Eles adiantam um pouquinho a imagem e retiram uma ação. O cajado vai ser entregue às festeiras como símbolo da passagem do poder, da liderança. No dia 17, muitas das pessoas que estão aqui hoje, dificilmente estão aqui no dia 17. Mas no dia 17, quando a imagem volta ao lixo, esse esquecimento bastante é passado para as esposas dos novos festeiros. é outro símbolo da psicologia que foi criada dentro dessa nova tradição da nossa comunidade. Então... Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Tradicional. Não pode faltar. O grito aqui para São Paulo, realmente é aquilo que emociona todos nós. Algo que liga todos nós. Vamos cantar! Aquele que s Wise é um filme que é uma nova representação do Pedro Peregrino, neste momento em que a imagem desce... Algo que toca a todos nós, é essa música! Vamos cantar, São Paulo e Peregrino! Amém. 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 Amém.